Este acidente envolveu duas carretas, uma carregada de milho e outra carregada com compensados. Segundo informações, a carreta que fazia o sentido Mariópolis-Pato Branco fez um L na pista, provocando a colisão com a carreta que vinha no sentido contrário. A violenta colisão resultou na morte de um dos motoristas da carreta carregada com milho, que foi identificado como sendo Flávio Gaulovski, de 36 anos de idade, de São Mateus do Sul. O motorista da carreta carregada com compensado sofreu ferimentos, mas sobreviveu e está hospitalizado. E seu quadro é estável nesta segunda-feira. As duas carretas ficaram completamente destruídas e as cargas se esparramaram na pista de rolamento da PR-280. O tenente Moraes, do Corpo de Bombeiros de Pato Branco, falou sobre a dinâmica do acidente. O caminhão que estava descendo a serra acabou freando bruscamente por causa de uma manobra de um veículo que estava à frente. Nessa freada que ele deu, ele acabou perdendo um pouco o prumo, ele acabou invadindo um pouco a pista contrária. E nisso de invadir a pista contrária, o caminhão que vinha no sentido inverso acabou atingindo a carreta dele. Então, uma colisão frontal com o lateral. Então, aqui na região do sudoeste, a gente tem tido vários estentes nas rodovias ultimamente. E o pessoal continua dirigindo a altas velocidades mesmo quando começam as chuvas. Então, lembrando que quando tem períodos de chuvas, o asfalto se torna mais liso, então você precisa de mais distância para frear. Então, o ideal é que se reduza a velocidade para que você tenha mais tempo para evitar acidentes quando existe um princípio de acidente como esse que a gente registrou aqui. Para atender ao acidente, estiveram no local um caminhão ABT e duas viaturas do Corpo de Bombeiros de Pato Branco. E no atendimento às vítimas, atuaram uma ambulância do SEAT e uma do SAMU. A pista ficou interditada durante a maior parte do dia de sábado e foi liberada parcialmente às 16 horas e totalmente às 20 horas. O caminhão, carregado com a carga de compensados, era de ampere e conduzido por Antônio Valdecir Erd, que sobreviveu ao grave acidente. O corpo do motorista Flávio Gaulovski, de 36 anos, que morreu no local, foi conduzido ao ML de Pato Branco e liberado aos familiares para o sepultamento.